canal Rian Mix CDs. Ok, tudo pronto para o maior show audiovisual do planeta. Nossos DJs adestradores do cachorro psicopata já estão a postos e você está frente a frente com o super paredão Hotballers, o cachorro psicopata do Pará. O maior paredão sonoro do norte do Brasil. Te segura. E agora, o canil do Hotballers vai estremecer. Pega, meu cachorro. Para quem não conhecia, muito prazer. Eu sou o Paredão Super Hotballers, o cachorro psicopata do estado do Pará. E quem é que está gostando do Hotballers, joga a mãozinha pra cima. Seja sincero pra mim. Quem está gostando, deixa a mãozinha pro alto aí. Quem está feliz. Quem entrou em 2024 com o pé direito, deixa a mãozinha pro alto assim, ó. Pra gente passar energia positiva. Tirar todo o rucubaca do ano passado. Deixa a mão pro alto assim, ó. Dá uma salva de palmas pra Jesus aí. Porque até aqui, ele nos sustentou e sempre nos sustentará. Então deixa a mãozinha pro alto. Esse aqui é o meu, é o seu, é o nosso. Hotballers! Hotballers! Alô, Guantofredo Vianama! Alô, meu estado do Maranhão! O... Feliz Samo Novo! O... E joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Vai! Tchá, 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 tchá! Chegou! Hotballers! Hotballers! Eu quero ver tu sentir a pancada agora! Bora cachorro! Eu e tu, tu e eu! Vai! Bem-vindos a uma nova era! A era Hotballers! E aí, Iber Blaster! Bora! Esse é o maior paradão sonoro do estado do Pará! Invadindo... A tua cidade! O teu estado! Hoje aqui em Guantofredo! Para Maranhão! É, meu cachorro! E contigo... Automaticamente... O papai chega! DJ César Pressão! Deixa a mãozinha pro alto pra mim! Só quem é que tá feliz por algum motivo! Deixa a mãozinha pro alto! Olha como isso! Olha como tá lindo! Deixa a mãozinha pro alto! Um feliz ano novo! A lombra do céu! Hotballers! É muito som! Do Aura... Do Aura... Para o Mundo! E aí, galera! Bora, manda ver! Isso, minha filha! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Bate na palma da mão! Palma da mão! Palma da mão! Quero ver! Um! Dois! Três! É muito fogo! Põe a mãozinha pra cima! Joga! Explode o bagulho! Assim, ó! Bota a palma da mão no chão e empina a mão de pele! Um! Dois! Três! Toma! E joga a mão pra cima! 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 Bate na palma da mão! 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 Já! Já! É só! Tchau! 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 Isso é feito com muito carinho pra vocês É feito com muito amor Olha aí Alexi da Pegação e acessórios de Marituba Já sabe bem qual é o plano Conforme na graça sobe a magia entrando É, ela se amara Obrigado Godofredo Viana, vocês são foda mesmo Esse é o DJ Paul Quem tá solteiro joga a mozina pra cima Pra mim que eu quero ver Só quem tá solteiro joga a mozina pra cima Bate na palma da mão Palma da mão Vai, já, já, já Uh, eu tô solteiro Uh, eu tô solteiro Quem tem orgulho de ser maranense Joga a mozina pro alto pra mim, por favor Isso Eu sou maranense Mais forte que eu sei, que eu sei, vai Eu sou maranense Quem é que sabe fazer a mordida do cachorro Faz pra mim aí Dá-lhe a mordida Dá-lhe a mordida Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe mordida Olha o maranão dando mordida aí Dá-lhe Mordida Um, dois, três, dois Toma, bebê Toma, bebê Mordida, 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 mordida Hoje eu vou dar-lhe a mordida, 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 mordida César, pressão Rote, vale, é prisão, é prisão, é prisão Rote, vale, é prisão, é prisão Rote, vale, é prisão Alô, avatão Rote, vale, é prisão, é prisão Alô, Anderson, chega Vim no G3 na voz Vamos junto, moleque Não fica parado, não fica parado Não fica, não fica Alô, Anderson, aqui contigo Tem ficar parado, vai levar um tal de gato Mostra que tu é doido, mostra que tu é doido Mostra que tu é doido Mostra que tu é, mostra que tu é porco pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Vai dançando, vai, vai tremendo, vai E vai dançando, vai tremendo, vai Manozaf, Manozaf, eu quero putaria Cansei de 150, vou putar Vai! É o DJ Cauã, tá ligado? Ela tá louca, maluquinha, ela tá louca, maluquinha Bora, minha produção! Bora, manda ver! Dança, vai! Sei de nave, ela me viu Na rua da água, abordando o que se E mamando bem, com um pouco de toque Satisfaz, tô na onda do campo Melãozinho, tu bota fé que até aqueles conhecem César, pressão, caralho O nosso amigo José Silva O Joás Paixão A galera mil grau, abraço também E vem no batim, não que eu quero ver Eu quero ver E vai no campeão, campeão, campeão Um, dois, três, vai, bebê César, pressão, caralho Irã e a viciada de peru 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 Eu vou falar pra vocês Duvido, duvido Duvido! Irã e a viciada de peru Rústia! 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 Vocês querem, é? Quero ouvir! Canta pra mim, canta, canta! Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Nós dois precisamos conversar Só o primeiro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro E aí, Lucas? Você foi meu primeiro erro Liga! Eu tentei te ligar Eu não atendeu, não Você não quis me atender Canta pra mim! Eu só queria te falar Solta a voz! Que se você quiser voltar Que se você quiser voltar Quero uma máquina do tempo Retratar nossos momentos Pra ser meu e você Se você me perder Não deu valor em mim Sal! Sal! No meu amor E só quem tá solteiro Joga a mão e dá-lhe sal! 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 Te 공adinho me amarro No pique eu faço mal Atchim Dan 我も Plus Marobi бел Overwatch W seasons 노래 O maior paredão sonoro do Norte do Brasil Chegou! É o cachorro psicopata! E vai dançar César, pressão Faz o caqueado Toma, 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 toma O DJ que tá tocando e ninguém fica parado Fora Pitico, vai pegar as cachorras Vai pegar as cachorras Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Joga o azol, puxa o carretel Joga o azol, puxa o carretel Olha como é que é que joga o azol Olha como é que faz que puxa o carretel Joga, puxa, joga, puxa Quando o César tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foda, 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 ele é foda Nunca mais vai lembrar de ninguém Só teu amor, você é meu também Vai! Nunca mais vai lembrar de ninguém Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar Não se entregar Aí você que entrou Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar Vai soltar todo lado o teu pulmão agora Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Canta minha filha, canta! Mas veio você Pra me ensinar Todo mundo! O que é o amor Vou escrever A dor, a dor, a dor, a dor Eu sou a tua E é o que você Não quero me entender O tempo que foi fazer Mas eu sou o que você Eu sou a tua Ai papai! Você me perdeu E agora chora Eu vou revelar o segredo teu Como a dor Gualer da segunda pó Gualer da segunda pó Gualer da segunda pó Acabou, acabou Nem vem, nem vem dizer Parece até montado, né? Não é não Eu te juro não deu Cata, pô Um pra outro Te dei o céu, a lua O meu mundo César, pressão, caralho Nosso amigo Jefferson Brails Até legumes Aqui no Cachorro, obrigado Bora meu parceiro direitinho Tomara, um abraço pra você também Esse cara aí é nosso, meu irmão Obrigado, meu DJ, pelo carinho Daqui a pouco eu quero você aqui comigo, viu? Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Porra se ligar E doido, e doido Bota a palma da palma do chão Empina a foda e pele Bota a palma da palma do chão Empina a foda e pele Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor Agora minha família a quarenta graus Sobrevendo o gober Vou dizer sem medo Vai sentir o braço do meu peito Nunca mais Quem perde é o quê, filho? Quando eu ligo Ligo o paredão Começou por dunce Taradas do bairro Jogando em mim Um abraço bem forte O nosso amigo O barbeiro oficial De canjinho Um abraço A gente confiou Bota a xereca Por cima da na ponta Bota a xereca Por cima da na ponta Vem no que é fiado Vem no que é fiado Vem, vem, vem Vem, vem Vai, vai, vai Se eu nem me te minga Ele vai te botar Vai te botar Vai, vai botar tudão Agora mais uma Que for Deus Só vai para o liga Vem, vai, vai Vem Vem Vocês que fazem a festa agora Sempre Tá com saudade de mim Nosso amigo Júnior Alves De Carota Pera Um abraço, bebê César Pressão Caralho César Pressão Júnior Bem-vindos a uma nova era A era Hot Pair Escuta aí, ó Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Escuta, pai Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Hot vaile Pegue a cachorro Eita Rock de produção Hoje, meu filho Começa que o filho Passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou Agora meu parceiro de gênero Apesar de não valer o álcool Que eu estou bebendo E mesmo que você ligue o fogo Assim você segue sendo Barbearia fé em Deus Maior saudade E tudo justito Dora indulta 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 A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papi no whatsapp Nosso amigo Matheus Finturas também tá aqui comigo Junto com Felipe Pimentel O barbeiro também, obrigado Vem e volta aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho E joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Vai, joga, joga, joga Joga Hot Filer Agora meu parceiro tá fachou Os nossos moleque do rock doido Obrigado, obrigado, obrigado Regiane e Liliana também Balangino vem comigo Um abraço também O Jair Pereira E o Raio também, obrigado Agora É hora de mexer com elas A novinha senta a pampa Cesar, pressão Olha a jogada que ela tem Vai, meu amor Todo mundo sabe disso Do Aura para o mundo Segura primeiro Segura primeiro, segura Vai, vai, vai Um, dois, três Um, dois, três Vai, vai Vai, minha filha Vai, minha filha Vai, minha filha Movimentando Movimentando Bora, meu DJ Vamos ver Vem comigo, vem Vem, vem, vem Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei, reguei Lá atrás do paredão É, caguei É DJ, mulher Qual foi o paredão? Hot Violet Hot Violet Levei pro Canil Canil Hot Violet Bicicopata Abraço todos os nossos amigos Da Vila Nova Construções O Chico O Marcos Nogueira E o Otávio Ribeiro Obrigado também Pica de lado 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 Pica do quadro Pica do quadro Pica do quadro Ela chega a pisca quando eu passo Puma, 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 puma A galera de candido do Meires, o Everton Juninho e o Marcos, obrigado! Tá ok, tá gostosa, então joga a tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sabe que antes, biquíni, tá na maior pressão Maldique Multimarcas e a marca King B Te rasga, filha, o momento é agora Vai! Toma, toma! Toma, toma! Quero ver! César Pressão, caralho Ok, bebê E aí, bico seco? Já que eu subi, desci No papel Faz assim E eu já tô fazendo Então Você quer marretada, doutor? Toma, 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 toma Marretada, doutor Boto que é porra deiro de leve Você quer marretada, doutor? Boto que é porra deiro de leve Você quer marretada, doutor? Você quer marretada, doutor? Abraço bem forte, nosso amigo Guilherme Nunes Abraço! Você quer marretada, doutor? Você quer marretada, doutor? É hoje que a santinha vira puta Aqui no baile do Elipa É DJ Moura Pica Os nossos fluminenses também estão aqui com a gente Os nossos campeões hoje no livramento Obrigado para Juro César E aí meu tio, tu bora ver? Vem comigo, vem comigo O síndico, um pratinado, tá no ar Nosso parceiro DJ, Egito, Maranense, tá aqui comigo Um abraço pra você Chega junto aqui meu filho Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem É hoje que a santinha vira puta aqui no baile do Elipa É DJ Moura Pica É DJ Moura Pica É DJ Moura Pica Tá tudo certinho hoje? Hoje a gente tá no teu setor meu filho E claro, a casa aqui é sua viu? Bate 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 Valeu, obrigado aí Show aberto um especial Agradecer nosso prefeito, Cecil Viana E também o maço Viana E toda a comitiva da prefeitura A Viviane A nossa secretária de cultura Obrigado aí O povo de Godolfredo agradece O nosso prefeito de trabalho Cecil Viana A nossa vice-prefeira também A Carinha Andrade O Thiago Mota O nosso chefe do gabinete Obrigado aí Cedo Mouração Obrigado do Ina Alô, todo Obrigado pelo carinho, meu irmão A família do Maranhão Tá tirando o chapéu Com o Hot Valley Foi show espetacular O aniversário de Arizona E aqui quando vocês viram Tá sendo diferente A galera tá dando valor Porque o som além de ser bom O som toca de tudo Os DJs conhecem a festa de tradição Deixa eu um abraço também Nossas meninas Do Ritzburg O melhor da cidade A Carla A Josie A Múnica A Diana Ai, menina Tô no Hot Valley Alô, Júlio César Obrigado, César Obrigado César Brasanto Ina Jãozinho Andrei Obrigado, família do Hot Valley Sucesso, família César Brasanto César Brasanto César Brasanto César Brasanto Caralho Obrigado, meu DJ Sabe o que é nome? Andrei Vai no palco um videozão Ela vem por cima e toma 55 é minha dor Quer ir pra Dubai Uma cor Leva pra minha goma Que é mais uma cor Fica chapada E por nova Que é o outro fluir E por toda minha grana Chapado, bucana Fala que me ama Fala, fala, fala Chapado, bucana Fala que me ama Fala, fala, fala Eu vou ali, oh, dia Mais, mais, mais Mais, mais, mais Mais, mais, mais Olha só, meu povo Terça-feira, dia 9 Agora, de janeiro A gente tá chegando Com toda a nossa estrutura Aí, com festão De bastião, claro Você não vai ficar de fora Meu arquipélago do Marajó Vai estremecer mais uma vez Pra fazer a festa Em Cachoeira do Arari E o meu parceiro Hermínio vai preparar tudo Pra gente chegar e bater pesado por lá Hermínio, prepara Olha como é que tá E vai ser mais ou menos assim E vai ser mais ou menos assim Genove, terça-feira Cachoeira do Arari Vai estremecer Mora, cachorro Bora, manda ver Morinice é de fazer a morena Morinice é de fazer a morena Fique bem, bem Podia escutar com as roupas do trilo Morinice é de fazer a morena Morinice é de fazer a morena É que a produção tá que tal Esse tá com as roupas do trilo De vizinho O Chico, Vila Nova, o DJ, o Edilto Maranhão Toda a galera do poderoso Bressão de Gondofreda Obrigado! Morinice é de fazer a morena Fique bem, bem Onde é que tá com as roupas do trilo Bora, bigu É nóis, meu filho Obrigado pelo carinho Viu, Edilto? Vai, ai, ai, caralho Essa é a DJ Melo do Pão E aí? Fate! Fate! Não para, não! Carolina foi pro samba Jota Soares, alta elétrica E rica geração automotiva Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Bem, bem, bem Carolina Bem, bem, bem Bem-vindos a uma nova era A era Hot Pair Abraço a Valdiane O Luiz O Ayrton Abrengina E o trio do Grau Obrigado! Carolina Esse dia quis dançar Carolina Só por causa do xerinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina Nosso amigo Nosso amigo Badunzino Renan O Evanilson Revoado Obrigado também César César, pressão Rottweiler Carretinha 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 ou caralho Aqui é Paredão Rottweiler O cachorro Psicopata do Pará Rottweiler Bora dançar Eita Godofrey Eita Godofrey No teu barra No teu cabelo ao vento E só para No nosso E aí meu patrão Considerado Vem ou não vem? Rottweiler Bora Henrique Paredão Rottweiler Novo Paredão Rottweiler A coxa dela Vai Johnny Pio Fechado Com DJ César Abração E aí Dutec Hoje você está Impossível Paredão Rottweiler Mas como eu não tenho Ninguém Eu levo a vida Assim Tão só Quem é que não quer Na verdade Eu só quero Um amor Que acabe o meu Sofrer Dutec Vai E aí E aí Avatar Fala comigo Paredão Metra Parada Tá gostando do Maranhão? Um plexo Um plexo Rapidinho Na boato Parecia até o freio Naquele Daí Sergiu 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 Sonoro Do Norte Do Brasil Rottweiler Vagre parceiro Renanzinho Olha o Robert e os primos É que precede os primos Atitude César Os nossos amigos também da Praia do Peixinho Avatar Vem pra quem vai 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 Luiz O Poderoso DJ Bina Dasmargante Bora, meu irmão Poder bater A nossa turma Que usa pra Dejar no ar Quando o pole Tá teado Só de barco 120 Conta o preto Vem do fim O Samuel Ele é um viado Mas antes de fazer Conhecido De passagem Conhecido Doutora Rafael O Raiane Também O Otávio O Janilson Todo mundo E aí, Henrique Que foi aí Que me falou Que eu da gato Vejo a cor É, rapaz Luiz Luiz Respeita o Januário Luiz Respeita o Januário Laricado Luiz Pode ser famoso Mas o pai É machinhoso E com ele Ninguém vai Luiz Luiz Respeita o Januário Baixo do teu pai Respeita o Januário Baixo do teu pai Respeita o Januário Baixo do teu pai O DJ Pretino Bixi Um poderoso Um abraço pra você, meu irmão Vai Você já viu o cachaceiro Deu-se de pé de batom Respeita o safoneiro Lá na nossa região Fugiu um tico Vida Pegou fama No setão No lugar onde passava De tão rir que ele tocava Você via de magação De tão rir que ele toca compartilhar Coming inmate Você é nosso, viu, meu DJ? Obrigado Psicopata, o novo super paredão Hot Bailer É pancada de sol Então toma Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Agora que eu quero ver O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora Se por algum motivo você estiver brigado com ela Ou ela com ele Atraca logo Pede perdão que é ano novo E o mundo gira Agora como eu fico nessa casa O VG, sou o Tiago da Mano, obrigado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Psicopata Eu preciso aprender Do aura Para o mundo Deixa eu beber Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso abrir O parceiro Piranha Prata De Cândido Mendes Vai ser um gostoso E essa é a cereja pra paredão 3.0 Pesado demais É cachorro E essa meu filho Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo Proletor de ideias Nosso amigo Lucas Pescados Já tá A Fernanda Patrícia Mixi E o Pretinho Obrigado Cesar Prisão Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Oh vaqueiro Pra sofrer E aí Eu chorei Quando tocou a nossa música Chora não meu amor Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Agora que eu quero ver se vocês estão espertos Minha morena Chorei Quando cê pediu pra terminar E aí 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 É E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E só quem já meteu o chifre Canta que eu quero ouvir Que eu não quis ir atender A melhor sensação Doeu ou deu sede Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de rádio Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher pra sim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Agora meu parceiro roxo Se eu tivesse que ter Uma seria você E a outra uma filha sua Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher Se quer procurar Aí é peso Meu irmão Se quer vasculhar Se tem Lá do restaurante Sabor Gordo Fredense Fechado com a gente Atenderam a gente Com muito carinho O nosso amigo Aldo E toda rapaziada Lá do Sabor Gordo Fredense Obrigado pelo carinho de vocês Humildade é sempre É isso que vale Obrigado E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos Te procuro Chora minha alma Tá lotado Mas o povo dança Lágrimas Que invade meu coração Lágrimas Palavras Alma Lágrimas A pura linguagem E aí meu amor Choram as rosas Cesar Pressão Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Hot Violet Porque já sei Que te perdi Entre outras coisas Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Quero lhe falar do meu amor 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 Que digam que comentem o que querem Que nos julguem a dizer Esse amor é uma besteira O que nos tire do pé e do coração É inútil impedir-nos este amor Olha meu parceiro O cara chato considerado E segue presente com a gente A imprensa O direto também Já não me deu Obrigado pelo carinho Viu cara chata E separar-nos sem razão E querem se entormer Fala tiozão Tu e eu Prepara que hoje a surreja Seremos protagonistas Alô Alãozinho dos telos Nos telos Veja nosso amor Não é uma novela Não é uma novela Terra e paixão Este amor Corre em minhas veias Não, não, não Não é uma novela Independência Este amor Corre em minhas veias Eu sinto aqui no peito Eu sinto em minha alma Não aceito que dirijam Essa história de nós dois Olha só gente Você que tá urinando Vai perto do nosso gerador Cuidado Viu Pra não ficar grudado Quem que tá solteiro aí Joga a mãozinha pra cima Pra mim Quem que tá solteiro Quem já meteu um chifre na vida Dá um grito aí Quem já meteu um chifre Dá um grito Agora quem já pegou um chifre Dá um grito aí Essa é pra te lembrar da tua galha Se doeu Eu não posso fazer nada Mas eu faço tu lembrar Ó E se tu lembra da galha Tu canta pra mim que eu quero ouvir Foi o que? Presta bem atenção aí, viu? Abraço o Sairon O Elveson O Joás Paixão Sempre, meu irmão Por você não me arrependo Por quê? Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz Canta, canta, canta! O amor é um laço aberto Esperando alguém cair Não ilude ele não! E se ferir Seu amor é Não ilude ele não! Não ilude ele não! Que ele deu a volta por cima Foi hoje! Esta canção é mais Mais que uma canção Quem dera fosse Uma declaração de amor Romântica Maurício da TV Brás Alancino Blackout E joga a mão pra cima E sai do chão Que eu quero ver Sai, 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 sai! Ontem sonhei Que estava em Moscou Dançando pagode russo Atenção índio Não, chega índio Ontem sonhei Abraço o nosso amigo Marciel Que trabalha no restaurante Sabor Gordo Fredense Está aqui com a gente Ele avisa Foi um prazer Receber a gente por lá Meu irmão A satisfação é nossa Ô comida boa O macarrão Então nem se faz Obrigado! Ele vai e não vai Vem pra coçar Coça com o dança Agora na dança do coçar E não fica coçar Vem pra coçar Sai do chão! Vai! Bora ver! Eu duvido tu fazer Um trenzinho aí! Faz um trenzinho Do meio da galera Vai, 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 vai Vai começar a puxar O trenzinho aqui na frente É só acompanhar Vai, 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 vai Trenzinho, Trenzinho No meio do povo Vai! Sou que é que eu era Balão dourado Desdebruçado O estrelado Soares do Rio O treinador Fechado com sensação Vai no grave Faredão Hot Vailer Sentiu? Essa aqui é melhor Garretinha ou caralho? Aqui é Faredão Hot Vailer E sai do chão! Quero ver! Quero ver! Obrigado, meu irmão! Juntos da chama da fogueira Novos sonhos vão rolar Eu fiz uma fogueirinha Esperando, meu amor Tomou conta do terreno Falei minha guéba Não foi miquiba O porro se esquentou É madrugada Já chegou o tempo que iria Foi a dar em paz Olha a barba Tô lá dormindo Um abraço bem forte O Gione tá aqui comigo O Gione Reis Ele, o Deuberti Deuberti Garcia De Cândido Mendes Um abraço Tech Center Informática e Acessórios Para som automotivo Vamo aí, vai! Meu cavalo é forte Faz mil léguas sem cansar Na batida do chicote Num galope da beira-mar Meu cavalo alazão Saiu no clarão da lua Meu famoso garanhão Cavalgando toda a lua Eu sou cavaleira Sou mulher guerreira Em cima do clina Sem gravida Uma tremedeira Uma doadeira Que me faz arrepiar Uma louca de medeira Ui, 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 iai, iai, iai Ui, 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 ai, iai Uma louca de medeira Ui, 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 iai, iai, iai Ui, 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 ai, iai Uma louca de medeira O nosso amigo Anderson Da carreta luxuosa Aqui de Godofredo Obrigado, viu, meu irmão Fechou! DJ Cesar Pressão Alanzino Sincroniza comigo agora Vai! 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 O Matheus Pinturas O Homem do Pincel de Ouro Lá lê o bebê É mania surtar de vez em quando Cheia de mania Vai, meu amor Truta dengosa Menina bonita É! Sabe que é gostosa Dança que eu quero ver agora Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Dominar o meu coração Indio índio Sem saber o que fazer Do aura Achar para o povo Não quer Não quer Descobar, segura aqui Então me ajude a segurar Essa barra Olha a barra Que você Me assegura Essa barra Que eu gostar de você monarona De pedir Vai, meu amor kte Estou na tua casa Quero ir num cinema Você não gosta No hotel e daqui a pouquinho Tem o nosso show Forte Assis Tem mais espetáculo Ainda para você Essa barra Inglês Pra mim Eu quero Vem muita coisa aqui Boa Nogueira A barra Depois Te prepara, meu preto!